Salve, perdedores de palhetas! Bem, isso que você tá vendo aqui no título é real. Tem uma galera comentando no vídeo que eu fiz. Eu fiz um vídeo que eu tô com uma camerinha, que é essa aqui que eu tô aqui na mão. Aí eu entro numa loja, testo os violões, com a intenção de pegar a reação lá do vendedor, pra, né, eu tocando e tudo mais. Só que eu não compro nada. E aí tem uma galera tentando, tipo, cancelar, me cancelar, falando assim, é um desrespeito ao vendedor, que eu devia ter comprado que seja uma palheta, que eu gastei o tempo dele, que eu usei a imagem do vendedor, que eu acho, sinceramente, um mimimi. Eu vou responder rapidinho essa galera que tá falando isso. Primeiramente é o seguinte, eu, Herbert, não me sinto na obrigação de ter que comprar uma coisa só porque eu testei. Porque imagina se eu for comprar tudo que eu testar, e eu já trabalhei em loja, já trabalhei atendendo, quando a pessoa chega, você tem que atender mesmo, mesmo que ela não vá comprar. Porque 99% das pessoas que entram na loja não compram. E aquilo que tá lá é um showroom, é um ambiente de demonstração mesmo. É isso, é pra isso. E aí eu comentei, a pessoa falou, você tinha que comprar pelo menos uma palheta. Eu falei, não, não tinha não. E pelo contrário, eu ainda divulguei a loja. Eu divulguei a loja. Aí teve um monte de gente falando assim, Herbert humilde, Herbert arrogante. Humilde não é ironia, né? Mas, gente, ó, meu canal, esse último mês, ele teve 4 milhões de visualizações. Eu não sou o Whindersson Nunes, que bomba, assim, não sou. Mas essas visualizações são de pessoas segmentadas, então isso tem muito valor pras marcas. Então, realmente, se eu fosse cobrar pra divulgar uma loja, seria muito mais caro que o violão que tava lá, sacou? Então, eu acho justo, tipo assim, eu entrei e não comprei, tudo bem. Mas eu divulguei a loja, realmente isso vale muito. E agora que eu tô aqui, eu tenho uma surpresa pra vocês, porque eu tô gravando o vídeo aqui e tem uma pessoa aqui, ó. Eu quero perguntar pra você, pra você, Cadu. Você acha que eu deveria entrar na loja e tinha que comprar? Tinha que? É assim? Você acha que funciona assim? Não, não acho, até porque, como você falou, o espaço é pra isso. É pra teste, né? E eu vou falar uma experiência. Eu, lá em Marataísa, aqui em São Paulo, mas lá em Marataísa, eu vivia enfurnado na Ponto do Músico, que é a loja de lá. Eu já vi vídeo seu. É, eu tenho um monte de vídeo lá. E, mano, eu ficava lá direto, conversando com os atendentes e tal, porque loja de instrumento não é algo que tem demanda, tipo, muito grande. Sim. Entra e sai de gente, fluxo não é. Lá tava vazio aquele dia. É, exatamente. Geralmente é isso, porque são compras maiores, aí, tipo, vende um violão, aí já dá, vende uma caixa de som, já, né? E, mano, eu vou falar pra você. Os caras lá amam quando aparece alguém e vai, monta pra tocar. E quando toca bem. Quando toca bem, eles se divertem, eles cantam junto, eles gravam pra postar na própria rede social. Pra postar na rede social, sim, sim. Entendeu? Então, tipo assim, eles curtem muito. Inclusive, quando eu ia lá, eles giraram, até esse violão aqui, ó. Esse violão que chegou aqui. Gravava. É, tanto que virou parceria com você, né? Acabou virando parceria. E, mano, eu tava cansado de estar lá, chegar gente. E, às vezes, chegavam algumas pessoas, né? Que são, ah, chegam tecladistas, chegam, que já são conhecidos, ó. Cada um pega seu instrumento e fica tocando lá. Mano, isso é legal. Pra passar o tempo do vendedor que tá lá, parado, sem fazer nada, enquanto não chega cliente. Isso é legal, porque chama atenção. Chama atenção. Atrás de gente. Quando tá passando gente, a pessoa entra. É um negócio legal. Então, assim... É legal pra rede social da loja. Sim, eu, particularmente, não é porque você é meu amigo, né? Eu tô aqui. Eu, particularmente, não consigo ver... Eu também não. ... nenhum problema nisso. Não, também não. E se você chegar pro vendedor da loja e falar, o cara também não. Agora, pode ser que o cara seja pensando assim, pô, um cara que tá trabalhando com roupa lá, o fluxo. Aí o cara vai lá, testa todas as roupas, deixa a bagunça lá, ah, não vou comprar nada. Aí a mulher tem que ficar dobrando roupa. Cara, não é o mesmo pensamento de loja de música. Não é isso, cara. E até que se o cara que vestiu a roupa tivesse milhões de seguidores e divulgasse a loja, poderia ser bom. Também valeria a pena, entendeu? Aí tem mais uma coisa que a galera tava comentando muito, assim. Você usou a imagem do vendedor. Eu, num vídeo, pedi a autorização do vendedor e ele aprovou. Então, não sei o que a galera tá falando. Então, galera, ó. Só de raiva. Só de raiva, Cadu. Eu vou voltar lá na loja. Vocês me seguem no Instagram, que eu vou postar lá no Instagram, nos stories. E vou comprar uma palheta lá, só pra vocês pararem de encher o saco. Tá bom? Agora comenta aqui. Eu quero saber de você. O que você acha? Você acha que foi errado? Que eu não posso entrar na loja? Ou que tá tudo bem? Comenta aí que eu quero ver o comentário de vocês. É surpresa o Cadu aqui. É assim, do nada. Do nada, Brota. Tamo junto. Tchau.